Música O BC conseguiu o primeiro objetivo desse, o segundo na verdade, o primeiro era conseguir chegar até a fase grupos da Copa do Nordeste e o primeiro objetivo também é a classificação para a semifinal do Campeonato Portugal, primeiro turno, que mantém o time vivo aí, a tentativa de buscar esse primeiro título da temporada. Para que você falasse um pouco desses últimos jogos e principalmente essa última partida agora, que até foi um pouco preservado ali para a partida seguinte. Enfim, comentado essa questão da importância de se ter alcançado esse objetivo com a rodada de antecedência. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho importante você conseguir alcançar as metas e os objetivos que o clube traça, pelo menos ali para esse primeiro semestre. Isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito, vem sendo colocado em prática aquilo que a gente trabalhou aí nessas seis semanas de pré-temporadas e os resultados estão vindo tanto com a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste, que era muito importante para o clube. Muito importante para nós atletas também, é um campeonato de visibilidade para nós atletas, para o clube, questão financeira, tudo isso. E o segundo objetivo, que era essa primeira classificação para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Portugal, acho que é importante. Clube e time, ele só é bem visto, ele só é bem valorizado quando se vence e a gente vem tendo bons resultados nesse primeiro semestre com grandes vitórias. O Romário Lacerda vem fazendo nesses últimos jogos, principalmente muitos testes. Ele tem oportunizado todo o elenco praticamente, muitos garotos da base recebendo chance também. O Gustavo foi titular na última partida, a primeira vez que ele foi titular. Queria ver também de você, como é que você analisa essa situação, como é que você enxerga essa situação de rodagem. Tem torcedor que fica um pouco preocupado, porque tenta se preocupar também com a questão do entrosamento do time, daquele onze inicial que se considera titular. Mas qual a importância também de se fazer esse tipo de rodagem, de oportunizar todo o elenco ao que o Lacerda vem fazendo nesse começo de ano? Eu penso de uma maneira assim, eu acho que no ano passado principalmente a gente sofreu muito na questão de grupo, de você ter ali onze jogadores apenas, ou dois ou três ali, que principalmente a torcida julgava que dava conta do recado. E eu acho que esse ano, tanto a diretoria e o professor Lacerda mudou esse tipo de pensamento. Eu acho que a gente não tem apenas onze titulares, a gente tem um grupo. E a amostra disso está aí, as oportunidades que todos estão tendo. Vamos falar especificamente do Gustavo, que de todos os meninos era o único que ainda não tinha tido uma oportunidade com os minutos maiores. Porém, dos meninos, para mim, na minha visão, o que sempre foi mais preparado, é o que mais sempre trabalhou, o que sempre procurou ouvir os mais velhos, os conselhos. E ele foi premiado com essa grande partida, eu até brinquei com o professor Lacerda, perdão. Falei, professor, para mim especificamente, não foi nenhuma surpresa a atuação do Gustavo, por tudo que ele trabalha durante a semana. E, como eu disse, ele foi premiado. Assim como o Bebeto também teve a oportunidade dele no jogo do Força e Luz, foi muito bem. E, novamente, agora contra o Baraunas, ele também deu conta do recado. Creio que o Mike e o Uziel também vão ter oportunidades, se eu estiver esquecendo de mais alguém. Eu creio que vai ter oportunidades. E eu acho que é muito importante para eles ganharem casca, ganharem rodagem. Até porque, daqui a pouco, começam a vir jogos em cima de jogos. E, por mais que a gente gostaria que tivesse esses 11 iniciais sempre para jogar, não tem como dar conta. São logísticas. Daqui a pouco a gente começa a fazer viagens longas e desgastantes. Você joga fora contra um Vitória numa quarta-feira e você tem que vir aqui jogar num sábado ou num domingo. Humanamente falando, é impossível conseguir ter bons resultados. E o pessoal tendo minutagem, tendo rodagem, é benéfico para a gente como grupo e para o ABC. E esse jogo agora de domingo contra o Maranhão, a abertura da fase de Copa do Nordeste. É um adversário que também vem fazendo um bom início do campeonato lá. Apesar de não ter tanta tradição assim, nem falando de Copa do Nordeste. O que a professora também tem passado para vocês? Vocês conseguiram estudar bem essa equipe do Maranhão para conseguir já uma vitória no domingo? Eu penso que no futebol hoje não tem nenhuma equipe mais besta. Independente do estado que ela seja, se ela está onde está, ela teve o mérito dela. Pelo que eu ouvi dizer, no jogo passado ganhou do Sampaio Corrêa de 3 a 0, em pleno Castelão. Então você vê aí que não é uma equipe besta. Mas independente da equipe que a gente vai enfrentar no Frasqueirão, nós somos o time maior do estado. Nós somos o dono da casa e a gente tem que ir para cima, independente se seja o Maranhão ou qualquer outra equipe. Então a gente vai entrar sim para vencer. Claro que temos que trabalhar com humildade, estudar o adversário, até como você mesmo disse, é um adversário qualificado. Mas principalmente nos nossos mandos a gente tem que impor o nosso ritmo e buscar sempre os três pontos.